olá pessoal nós vamos fazer um teste de antutu galaxy s7 ed versus iphone 7 galaxy s7 ed está com android 7.0 e o iphone 7 está com o ios 10.3.2 eu estava fazendo um teste aqui mas acabei deixando ligado a economia de bateria do iphone então no caso ele ia pontuar menos com certeza então agora eu desliguei a economia de bateria e agora vai ser um teste valendo mesmo que com certeza vai aumentar a pontuação não sei se ganha do s7 ed mas disso nós vamos saber após esse teste lembrando que o s7 ed tem 4 gigas de memória ram 4 gigas de memória ram e o iphone 7 tem 2 gigas de memória ram e o iphone 7 2 gigas de memória ram o processador do s7 ed é de um snapdragon 821 e o processador do iphone 7 é o apple a10 fusion nós sabemos que o iphone ele é muito bom em questão de otimização de hardware né vamos ver se isso aí vai fazer uma diferença no final realmente a tela do s7 ed é muito bonita realmente ela tem uma fidelidade nas cores que é impressionante a rumores de que a tela do novo iphone seja de o led né pessoal vamos ver o meu modo de ver o que volta no iphone seria melhorar a tela no demais eu não vejo nada assim falta um ótimo aparelho mas eu penso que na par da tela poderia melhorar vamos ver o que que vem aí em setembro quando vai ser lançado o iphone 8 ou 7s vamos lá vamos lá 50% aqui no s7 ed é de eu não quero mexer aqui para o texto né vamos virar aqui isso tá aqui o s7 ed é de 52% concluído e o iphone 55 agora 62% o iphone 7 lembrando que eu já tive o s7 ed já tive é um ótimo aparelho não dá para reclamar não eu vou fazer um comparativo rápido um vídeo eu vou postar no meu canal s7 ed versus iphone 7 plus não vou me aprofundar muito a respeito de características só vou dar alguns comentários né o que que eu penso a respeito de um e o que eu penso a respeito de outro vamos lá o iphone está finalizando finalizando 85, 87 vamos lá vamos ver a pontuação de ambos e lembrando que eu tenho também o teste do antutu é s7 ed versus iphone 7 plus tá tem o vídeo no meu canal se você quiser dar uma olhada lá que eu tenho esse teste muito interessante muito interessante olha como é que olha como é que muda não chegou a dar 100 mil pontos com a economia de bateria ligada não chegou a dar 100 mil pontos desliguei a economia de bateria desliguei a economia de bateria e deu 165 mil pontos e olha que interessante olha que interessante como a economia de bateria reduz o desempenho do aparelho olha a diferença que deu 165 mil 447 vamos ver aqui está finalizando 140 mil e 174 tá vendo tá vendo vamos ver aqui os detalhes ó 140 mil e 174 s7 ed 165 mil 447 o iphone 7 tá ok ó 3d s7 ed 48.150 e o iphone 7 44.217 já desbloquei aqui aqui tá agora o x o s7 ed 46.036 iphone 7 54.068 deu uma diferença grande aqui pro lado do iphone 7 cpu 36.130 s7 ed 54.302 o iphone 7 esse é o resultado da otimização de hardware né aqui na ram 9.854 pro lado do s7 ed o iphone 7 12.861 tá certo pessoal então tá aí o resultado teste antutu s7 ed versus iphone 7 tá bom Deus abençoe a todos fiquem com Deus ó ó ó ó ó ó ó ó